Quanto vale a vida longe de quem faz a nossa vida valer? Deus quem sabe o sofrimento quer viver sem ter você Posso até ser culpado e merecer essa dor Mas diz o que é que eu fiz de errado se eu sempre agir por amor Não quero ir embora, só vou se agora ouvir da sua voz Que não me ama, era só cama, família não é pra nós Era amor, do jeito que a gente se olhava Era amor, era amor, na cama teu corpo queimava Era amor, vai me diz, acaba com esse tormento E me diz, me deixa te fazer feliz Era amor, do jeito que a gente se olhava Era amor, era amor, na cama teu corpo queimava Era amor, vai me diz, acaba com esse tormento E me diz, me deixa te fazer feliz Posso até ser culpado e merecer essa dor Mas diz o que é que eu fiz de errado se eu sempre agir por amor Eu não quero ir embora, só vou se agora ouvir da sua voz Que não me ama, era só cama, família não Era amor, do jeito que a gente se olhava Era amor, era amor, na cama teu corpo queimava Era amor, era amor, vai me diz, acaba com esse tormento E me diz, me deixa te fazer feliz Era amor, do jeito que a gente se olhava Era amor, era amor, na cama teu corpo queimava Era amor, vai me diz, acaba com esse tormento E me diz, me deixa te fazer feliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.